Música Uma das modas de violas da minha preferência com a minha dupla preferida Zico e Zeca, gravação e composição dos grandes Té de Vieira e o grande Lorival dos Santos que são duas cobras da composição caipira Moda gravada em 1961, vamos estar dando aqui a nossa interpretejo Fui passear em Poço de Calda, rainha do veraneio Vou contar o que aconteceu, a história eu não florei Avistei o cavaleiro, perguntei da onde venho Venho vindo do Rio Grande, eu sou da terra do Rondeiro Tô aqui só de passagem, nesse chão eu não apeito Para ver coisa bonita, todo mundo tem anseio Minerada fez a roda e o gaúchão fez galandês Meu cavalo é joia, cara de riqueza anda cheio Quando bate o sol na cela, na pratada o relampeio Para a moça pentear o cabelo Peitoral serve de espelho Nisso chegou o mineirinho e pôs a conversa no meio O moço quer vender o cavaleu com o barreado sem arranho Você é o mineiro pobre, faço pouco e não receio Mostre uma nota de mir que eu te dou machão vermelho Mas se for mineiro pronto No seu peito eu sabateio Mineirinho retocou, ficou bonito Torneio, meu peito não é de aço Mas aguenta o bombardeio Mineiro nunca perdeu Da derrota eu não creio Você quer me fazer pouco Mas eu tiro o seu galê Se sustentar o que disse Vai rolar desse arreio Sou gaúcho de São Borja E amigo da verdade Não volto atrás com a palavra Nem que caia a tempestade Mineiro enfia a mão no bolso Mir cruzeiro já tirou Também um talão de cheque Que na hora ele assinou Sinto muito meu amigo Mas seu corpo hoje vai ouro Pro senhor não voltar a pé Mas quem tá com o teu lidou Pro senhor não me pensando Que o mineiro aproveitou O mineiro não faz feio Diga lá pra cá O chata Eu não sou rei do café Nem do gado E nem de nada Sou um simples labrador Lá das bandas de Andrada Terra de vinho Famosa e orgulho da minerada Que todos com o Rio Grande As marca mais afamada